Olá, boa tarde. Depois da sessão prolongada e o silêncio da diretora da Precisa Medicamentos, Emanuela Medrades, ontem, a CPI da pandemia retomou hoje a oitiva com a representante da empresa que negociou a vacina Covaxin com o governo federal. A negociação envolvia 1 bilhão e 600 milhões de reais para aquisição de 20 milhões de doses do imunizante indiano. O contrato foi suspenso depois de virem à tona suspeitas de irregularidades, como erros e pedidos de adiantamento de pagamentos, o que não é usual. O preço da vacina foi 50% mais alto do que o valor dos outros imunizantes ofertados ao país. Durante o depoimento, Emanuela Medrades informou que o primeiro valor oferecido por dose da Covaxin ao governo brasileiro foi de 15 dólares. Por que o preço da Covaxin é de 50% mais alto do que das outras vacinas adquiridas pelo Ministério da Saúde, como da Pfizer e a própria Coronavac? Sr. Senador, a política de precificação da Covaxin é 100% da Barat Biotec. O que nós fizemos, que foi o que estava a nosso alcance, foi tentar o tempo todo reduzir esse custo. Está aqui os e-mails, eu posso compartilhar com todos vocês. Não é a Precisa quem precifica, é a Barat. E eles divulgaram a política de precificação deles de forma notória. Outras negociações do Ministério da Saúde para a aquisição de vacinas se deram de maneira muito lenta. A que se deve essa celeridade das tratativas com a Precisa, que possui documentação regulatória incompleta até hoje? Justamente pelo fato de que nós aceitamos todas as condições que foram propostas pelo Ministério da Saúde. Nós atendemos a 100% da minuta padrão, que foi enviada pela própria Conjur, se eu não me engano, preciso até confirmar, mas nós não pedimos nenhuma alteração de cláusula, nós não pedimos nenhuma alteração de prazo, exatamente pelo fato de a gente ter feito adesão completa às solicitações do Ministério, que esse processo teve uma celeridade maior. O depoimento do sócio da Precisa, Francisco Maximiano, que também estava previsto para hoje, foi adiado para agosto, diante do grande número de parlamentares inscritos para fazer perguntas. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre o depoimento da diretora da Precisa Medicamentos. Fique com a gente. Precisa repassar.